Olá galera, aqui é o Wilson chegando, com as suas rapidinhas aqui no canal, o canal Wilson Sousa, e essa é, são as rapidinhas do Wilson em inglês galera Olha só, o nome aqui ó, né, para me chance, né, aos né, permissão não, não, não é permissão, é em inglês, eu não faço em inglês, né, é, então é para me chance, para me chance, é em inglês Bom, mas diante de mão, eu gostaria de pedir a você galera, a se inscrever no nosso canal aí ó, se ele está chegando aí, já deparou com o canal aqui na plataforma, né Se inscrever aí, assistir os vídeos aí, né, deixar seu like, né, e não pular os anúncios para ajudar o nosso canal a crescer galera Bom, olha só, vamos aqui ó, uma palavrinha em inglês aqui, não sei do vídeo, né, é, mas antes vamos pronunciar primeiro em português, em seguida ele pronunciar ela em inglês, né Aí alguém pode levantar o seguinte argumento aí, né, nos comentários, ou até ficar no pensamento da pessoa, né Ah, isso não é permissão não, permissão, não é permissão não, é aqui uma frase em inglês, não se lê dessa forma não Mas vamos ler primeiro em português, vamos vir para ver, para ver a pronúncia Em português aqui se lê permissão, 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 permissão em português Vamos agora pronunciar no inglês No inglês, galera, é para me chance, 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 para me chance Isso no inglês Aí, sim, mas eu gosto de buscar essa palavra em português Ela é uma palavra em inglês, mas tem o significado, né, em português significa permissão, galera, ó, permissão Então, esse foi mais um vídeo de hoje, né, antes de eu terminar aqui, gostaria de pedir a você outra vez, né, para se inscrever no canal, né, deixar o seu like aí, né E curtidas aí, tá certo, galera? Forte abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau